Olá, eu sou o Rangel Adenion, falando de Feira de Santana na Bahia, a princesa do sertão. Em nosso vídeo de hoje, a gente vai estar replantando essa belíssima planta aqui, uma gigante, a nossa cerejeira, planta inclusive que já tem fila de espera para enxertos da cor dessa planta linda. Caso não seja inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho, roda a vinheta e mãos à obra. Primeiro passo, pó da pical, não é? Não vou fazer rebaixamento de copa nessa planta, vou puxar ela aqui o máximo que der, porque hoje eu estou sem câmera-mé, ou câmera-guel, né? Então a gente vai fazer só a retirada de alguns galhinhos, né? Só as pontinhas dos galhos, na verdade, fazer essa poda pical para que ela venha a rebrotar, né? Muita gente fica com pena de fazer isso, mas cada poda dessa que a gente faz, a gente aumenta a quantidade de brotação. Então isso, para quem gosta de flor, é maravilhoso. Eu vou tirar uns dois galhos aqui, ó, um pouquinho maior, tá vendo? Vou tirar esse e esse aqui, porque eu vou enxertar, tá? Vou usar esses galhos aqui para enxertar. Se tiver mais algum galho aqui que dê para fazer isso, eu vou fazer também. Porque, como eu já falei para vocês, tem fila de espera dessa planta. Vocês já estão sabendo do curso do Rangel Adênio, onde a gente vai abordar tudo, tudo sobre rosa do deserto, né? O passo a passo para o seu manejo melhorar consistentemente. A gente vai estar abordando diversos temas. A gente já está preparando o curso, aguarde que vai valer a pena. Um curso com a linguagem simplificada, coloquial, fácil de entender, sem arrodeios, né? Direto ao ponto, né? Da maneira mais fácil de aprender. A gente vai estar fazendo o curso para você. Curso sem arrodeio. Como eu já falei para vocês aqui. Olha essa planta aqui como flora. Aqui está tendo trovoada direta aqui em Feira de Santana. Mas olha essa planta como é que está. Completamente carregada de botões. Seguimos aqui podando. Muita formação de botões, botões de flor, botões florais aqui nessa planta. Essa é um absurdo de flor. Então, na verdade, o que eu vou estar fazendo aqui nessa planta é um trabalho. É que eu nem sempre faço. Eu vou estar fazendo a redução. Pesadinha, né? Maranhinha aqui passeando nela. Eu vou estar fazendo uma redução de vasos. Essa planta estava lá no Gardner. Muito botão de flor, né? Não tem problema nenhum, não. Então, a gente vai estar fazendo essa redução de vasos. Ela está vindo para aqui, para a exposição. Onde eu recebo vocês aqui. Ela estava, vamos dizer assim, escondida. Ninguém sabia da existência dela. E agora vocês vão estar tendo acesso a ela aqui, né? Vocês que visitam aqui. Então, eu vou estar botando num vaso muito bonito. Um vaso estilo bonsai, só que gigante. Já coloquei algumas plantas nesse estilo de vaso muito bonito. Eu acredito que fique legal. Ela vai ficar posicionada no centro do viveiro. Uma planta muito bonita. Flora muito, como eu já falei. E basicamente, a gente vai fazer isso aqui. Uma poda apical e um replantio. Procurando aqui galhos que ainda estejam aqui sem poda. Com isso aqui, eu vou estimular a brotação. Consequentemente, estimulo a floração. Vazo pronto. Vazo que foi pintado por mim. Não fiz o vaso. Vazo lindo. Estou gostando desse modelo de vaso aqui. Agora é preparar o vaso para planta. Vamos ver a argila expandida. Ok? Vazo normal. Você faz bastante frio. Toda vez que você for comprar um vaso, se você puder encomendar... Se você puder pedir para a pessoa que vai produzir, fazer bastante furas embaixo, é muito bom. Mas, ainda assim, eu boto a argila expandida embaixo. Ok? Agora vamos de substrato. Ouro Bahia, rosa do deserto. Eu acrescento um pouquinho de munha de carvão. Gosto muito da munha de carvão. Do substrato de rosa do deserto. Como eu falei, essa planta estava num vaso maior. Mas, a gente vai estar fazendo a redução de vaso aqui. A planta para ficar exposta aqui, né? Então, primeira camada de substrato. Aí vem o pão com o Ângel replantil. Uma tampinha de refrigerante por litro de substrato. Aqui está um substrato que tem macro e micronutriente, mas ele é rico em fósforo, né? Então, o fósforo é bom você deixar disponível em outro substrato para a planta. Essa planta recebe semanalmente o kit anjo de nutrição total, né? Bem nutrida. Você vê que está cheio de botões, né? Estava, pelo menos, até a gente cortar. E ela vai continuar se desenvolvendo e colocando flores, né? Agora, mais flores ainda. A gente cortou essa parte apical. Fez a pó da apical já para que ela tenha mais flores. Mesmo a planta madura como essa não vai direto para o tempo. Nesse período aqui que a gente está de muita chuva, né? E está dando trovoada essa noite mesmo, choveu. É atípico para a nossa região aqui que está chovendo dessa maneira. Então, a gente não vai colocar essa planta diretamente na chuva, né? No tempo. O sol não seria ruim para ela, não. É bom. Ela vai ficar em um local coberto, por enquanto, recebendo o sol da manhã. Para que a base está preparada. Agora, a gente vai colocar a planta no lugar. Para você ter ideia, a planta está pegando em cima aqui. Vocês não estão vendo ela toda. Mas ela está pegando na parte de cima aqui. Tem um varal que aqui é a cela aberta. E a parte de cima está pegando. Para você ter ideia aí como essa planta é grande. Então, centralizar a planta direitinho no lugar, né? Ela está quase na largura do vaso. Não vou fazer nenhum trabalho de raízes, né? Ela também não tem raízes ainda desenvolvidas. Não tinha muito tempo que estava no vaso mais fundo. Mas eu resolvi trazer para cá essa planta. Vamos lá. Agora é colocar substrato também centralizado. Raízes bem condicionadas, né? No lugar bem direcionadas aqui. Tem raízes para todo lado. Ela vai continuar se alimentando bem. Então, vamos de substrato. Em volta da plantinha, né? Quer dizer, em volta da plantona. Caldex bem desenvolvido. E flores maravilhosas. Essa é a cerejeira. Planta que tem uma flor maravilhosa. A gente vai estar fazendo enxerto dela hoje ainda para aproveitar esses galhos que eu mostrei para vocês. Só tem encomenda dessa planta diversas pessoas pediram quando saiu o vídeo dela. Eu nunca tinha colocado. É uma planta de pétala simples, mas muito bonito. É uma planta muito bonita. A gente vai aqui completando o substrato. E com isso você vai calçando sua planta, né? Vou falar mais uma vez para vocês do curso do Angelo Adênio. Nossa proposta é levar a informação, ensinar você a lidar com o seu manejo de A a Z. Tudo que sua rosa do deserto precisa, tudo que você precisa saber sobre o manejo das suas rosas do deserto. Com a linguagem coloquial, descomplicada, tá? Material fácil de aprender, né? Que eu acho isso fundamental, né? E falando baseado no manejo que a gente tem aqui no viveiro. O manejo de produtor. Como eu já venho falando para vocês há bastante tempo, né? Todos os meus vídeos eu sempre repito isso. Toda experiência que eu passo, todo ensinamento que eu passo nos vídeos para vocês é baseado no nosso manejo. A gente não ouve falar e sai repitindo. A gente não fica pesquisando para colocar conteúdo, não. Os nossos conteúdos são bem ligados ao que a gente faz no dia a dia. Então, a gente vai estar colocando tudo isso no curso de rosa do deserto. Para que você tenha esse material bem facilitado. A gente vai ter o curso presencial para as cidades que forem possíveis. E vai ter o curso à distância, né? O EAD. Escola à distância, né? Para as pessoas que estão mais distantes, que não tem como fazer esse curso presencial. Vai ser o mesmo curso, né? O mesmo curso. A gente vai estar acompanhando vocês passo a passo, né? No desenvolvimento de vocês, ajudando com as dúvidas, né? A gente ajuda bastante os nossos membros, que fazem parte do grupo de membros. A gente já tem esse trabalho de ajuda. E agora a gente vai ter também um acompanhamento para todas as pessoas que fizerem o curso, tá? Diferente de alguns cursos que eu já ouvi falar, né? Nunca fiz curso. Mas o pessoal me relata que na hora que está fazendo o curso, toda aquela atenção ali e tal, Depois não tem nenhuma resposta atendida, não tem nenhuma pergunta atendida, né? Faz a pergunta e fica no ar, no vácuo. Essa não é a minha proposta. A minha proposta é realmente fazer o curso e dar uma assistência pós-curso. Eu acho fundamental. As pessoas ficam com dúvidas, querem perguntar. Sempre está surgindo alguma dúvida, a Rosa do Deserto. Se você é uma planta de um outro hábitat, né? De um outro ecossistema, Então, aqui a gente precisa estar tendo alguns cuidados a mais. Pronto. Não poderia deixar de ter a limpeza, né? Das raízes dessa planta. Algumas raízes finas aqui. A gente vai executando a limpeza dessas raízes que ficam expostas, né? Porque a tendência é ir secando, ficando aquela raiz atrofiada. O galo já cantou, tá? Ante cedinho. E o galo já avisou que é hora de acordar. Trabalho concluído. As raízes que não faziam sentido aqui foram removidas. A planta fica bem mais bonita. Não parece que tem muita raiz. Quando você olha a primeira olhada que você dá na planta. Não parece ter muita raiz. Mas vocês estão vendo aí no lado a quantidade de raiz que foi removida. Isso esteticamente para a planta fica bem melhor. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Ative o sininho. Peço a você que compartilhe nos grupos de WhatsApp com seus amigos. E aguarde que o curso do Rangel Adênio está vindo aí. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E aguarde que o curso do Rangel Adênio está vindo aí.